salve salve rapaziada beleza estamos de volta aqui abastecendo a 5 reais a gasolina cê é louco papai então é isso rapaziada, tá chegando agora aí esqueça de se inscrever, deixa o like dá essa moral pra nós aí, fechou? hoje rapaziada, fazendo esse vídeo aqui pra mim falar de um canal aí, beleza? é Guda Hornet é, eu vou tá colocando até o link dele na descrição que é a nova parceria aí que a gente fechou beleza rapaziada? eu ainda não sou tão grande assim, não tenho tanto alcance é, espere um dia ser grande pra poder ajudar mais pessoas porque eu admiro os canais aí que é grande e tá sempre ajudando os canais pequenos humildade sempre cara, admiro muito o Juninho, acho que vocês conhecem o Juninho03 ele sempre tá ajudando aí, o cara é enorme no Youtube já tá quase com 200 mil inscritos, 200 mil inscritos né, no Youtube e o cara é de uma humildade rapaziada, que não tem nem tamanho então eu conheço bastante canais grandes também aí, que sempre tá dando uma moral aí e esse canal aí que eu vou falar pra vocês hoje é uma parceria fechada tem uma página também lá no, lá no Instagram é, beleza? vou tá deixando aí o canal dele com um arroba aí, aí no início do título pra ficar mais fácil até pra vocês irem lá no canal dele, fechou rapaziada? que agora o Youtube disponibilizou essa essa função aí, que aí no título ali é... você pode colocar tipo arroba e o nome do canal aí fica em azulzinho aí você só vai e clica ali, não precisa nem ir na descrição mas eu vou tá deixando a descrição também que é mais uma parceria fechada aí com o nosso canal beleza? e é isso aí é Guda Hornet, beleza rapaziada? eu vou tá deixando aí o link dele na descrição e vou tá deixando também é... aí no título, em azulzinho que é só você clicar você já vai lá no canal dele peça aí humildemente pra vocês se inscreverem lá dá essa moral beleza? igual eu falei, eu não sou muito grande no Youtube mas tô sempre tentando ajudar os canais menores porque cara, quando a gente é... é pequeno no Youtube eu sei como é que é, mano a gente não tem tanto alcance é complicado eu tenho aí... tô quase indo pra 9 mil inscritos então... eu tenho mais um pouco de inscritos a mais do que o nosso amigo aí então eu vou tá... vou tá tentando ajudar ele espero que... que vocês aí... que me assistam vai lá, se inscreva no canal dele lá dá essa força aí beleza? dá essa moral aí porque não custa nada ajudar o próximo e ainda mais aí é... quando o cara merece, né mano? então quem puder aí dar essa força aí no canal dele eu vou tá deixando aí no título em azulzinho é Guda Hornet beleza rapaziada? ele tem uma horneteira também a dele é preta fechou? e é isso aí rapaziada o vídeo de hoje é pra falar desse canal a nova parceria nossa aí e vamos ver quanto tá a gasolina aqui nossa, o etanol tá R$3,69, mano R$3,69 etanol diesel R$4,08 gasolina comum R$4,74 vai baixou então a outra tá R$4,93 aqui baixou então acabei de abastecer a R$4,90, mano nossa, que vacilo eu abasteci a R$4,99, velho aqui tá R$4,74 não, tá R$4,49 mesmo R$4,99 mesmo lá a mulher tava na minha frente R$4,74 é quem abastece pelo aplicativo quem tem aquele aplicativo lá que que tem desconto é rapaziada, é isso aí então é isso aí rapaziada o vídeo é mesmo pra falar sobre nossa nova parceria fechada aí então peço pra vocês aí humildemente se inscrever lá dá essa força aí porque no começo é complicado eu sei como é que é ainda passo por isso meu canal ainda é pequeno não tem tanto alcance porque se eu tivesse bastante alcance eu ia ajudar muito mais gente beleza e é isso aí rapaziada então vou ficando por aqui se gostou não esquece aquele like aí se inscreva se não for inscrito fechou? compartilha aí o vídeo vamos ajudar o Diego Indahornt aí rapaziada vamos ajudar vamos chegar nesses 9k aí isso é louco que 9k sofrido tá louco rapaz então é isso aí rapaziada fiquem todos com Deus aí até o próximo vídeo valeu e fui mas não esquece tchau 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 Obrigado.